Bom, chegou o momento já falando em Copa do Mundo, tá todo mundo entrando no clima, já convidou o pessoal pra assistir aí a Copa na sua casa? Ou então, ah não, você vai assistir na casa de um amigo? Leve um prato bacana de salgado também, aprenda a fazer mais um hoje no Petisco dos Campeões. Estamos com uma estreia no Revista da Cidade de hoje. Hoje eu tô aqui com o Edilson Isaías, que é chefe de cozinha. Bem-vindo, Edilson, tudo bom? Obrigado. Tudo jóia? Tudo bom. Olha, tá aí uma sugestão maravilhosa, né? Sempre que a gente olha no cardápio, vê aqueles tiragostos ali do começo, as entradinhas, é difícil resistir ao bolinho de mandioca com carne seca e requeijão, né? É, isso é uma especialidade que a gente criou lá e é muito bom. É um dos carros-chefes, né? Um dos carros-chefes da casa. Ah, muito legal. E dá pra fazer em casa com facilidade também? Também dá pra fazer em casa com facilidade. E tentar chegar ao resultado mais perto do bar? Dá sim. É? Legal. Então vamos lá, vou passar os ingredientes pra vocês. Pode começar anotando pela massa, tá? Já coloca no livrinho de receita aí. Lembrando que você pode interagir com a gente aqui, tá bom? Ao vivo, online, em tempo real. Você vai mandar aqui o seu comentário pro nosso arroba revista da cidade, tá bom? Ou então no nosso Instagram, vai curtindo as nossas fotos aí também no Instagram, arroba revista da cidade, pode seguir a gente, tá? Pra massa você vai precisar de um quilo de mandioca cozida, como já tá ali prontinha. Um quilo de mandioca cozida. Uma colher de sopa de caldo de galinha. Se não for em pó, pode ser em tablete? Pode ser em tablete. É, e ser o quê? Um tabletinho? Isso, um tablete. Tá. Uma cebola grande picada. Manjericão a gosto. Tomilho também a gosto. Aí vários temperos, ó, alecrim também a gosto, tá? Então manjericão, tomilho, alecrim. São temperos que têm um aroma... Ai, que são deliciosos juntos, então. Muito bom. E azeite também a gosto, quer dizer, uma massa bem saborosa já logo de cara, né? Que delícia. E aí pro recheio, você precisa de 200 gramas... A gente utiliza 200 gramas de... Carne seca, né? Cozida de salgada e desfiada. Legal. Uma xícara e meia de chá de requeijão. Isso pro recheio. Isso, pro recheio. A gente utiliza o requeijão e a carne seca. A gente mistura os dois e recheia a massa. Faz como se fosse uma pastinha assim, né? Isso. Tá. E aí pra empanar você precisa de farinha de rosca. Isso, pra empanar a gente tá utilizando a farinha de rosca, o leite. Os dois ovos, né? Os ovos. Os dois ovos. E óleo pra fritar, obviamente. Isso, e óleo pra fritar. Beleza, vamos lá. O que a gente faz primeiro? Aqui eu vou preparar a massa aqui. Aqui a gente já tem a mandioca já processada. Como é que você fez? Só cozinhou? A gente cozinha cozida. A gente cozinha no vapor. Quem não... Como a gente tem um forno prático pra vapor, mas quem for utilizar em casa pode utilizar aquela que a nossa avó usava, que é a cuscuzeira. Tá. Que cozinha no vapor. É melhor cozinhar no vapor pra ela não encharcar demais a mandioca? É, pra ela não encharcar com a água. Tá. Então você coloca ali na cuscuzeira e faz só no vapor. Tá. Sempre verificando pra não deixar a água secar. Ah, tá bom. Tá aí. Pode estragar a panela. Utilizando... Você pode processar ela num processador caseiro ou pode ser com a mão mesmo, utilizando um garfo. Tá. Pra chegar nessa textura. Nesse resultado. Vira uma massa mesmo. Vira uma massa como se fosse uma massa de pão. Uhum. Aí aqui a gente vai utilizar... A gente vai utilizar... A gente vai abrir a massa. Aham. E já vai misturar com os ingredientes que... E vamos misturar já os ingredientes. Que a gente passou aí, né? É. Quem tiver em casa, muitas vezes a gente está em casa, prefere... A gente utiliza também refogar os temperos, que fica muito bom também. Que solta um pouco mais o aroma das ervas. Uhum. Mas assim também, in natura, fica muito bom. Aqui nós temos já... Utilizamos o manjericão, o alecrim e o tomê, ele já... Já está tudo junto aí, né? Tudo junto. Tá. E aí não precisa mais processar a massa depois disso, é só misturar mesmo os ingredientes. Não precisa mais processar. Depois que você já cozinhou e amassou a massa, deixou a mandioca ali já no ponto, pode deixar aqui... Uma massa simples de fazer, né? Não vai farinha nem nada, coisa tranquila. Não tem tempero, não tem nada. Quer dizer, basicamente ela só tem tempero, ela não vai farinha, não é aquela massa pesada, cheia de farinha que a gente fica sentindo o gosto. É mandioca pura, com tempero, né? Isso. Que legal. Tá bom. Então nesse processo agora você só vai misturar esses ingredientes. Isso, só misturar aqui as ervas. E quanto tempo precisa pra fazer esse processo de misturar os ingredientes? A gente precisa... Depois da mandioca cozida e misturar, só um ali... Precisa ficar amassando a massa há muito tempo? Não, não. Não, nada disso? Muito tranquilo. Ah, e depois ele vai mostrar como fazer o recheio também, tá gente? Que pelo jeito também é bem tranquilo, o máximo segredinho que vai ter aí é na hora de dessalgar a carne, desfiar. Daqui a pouquinho ele conta também como foi esse processo, tá bom? Já volto aí, Edilson.